Vídeo! Vídeo! Senhoras e senhores Saudações Nossa, você vai fazer fatia? Não! Você não disse não? Você não tá falando não? Não, não, mãe Eu pensei que você não ia acreditar Saudações Aqui quem vos fala é o Detão E o perito Mig E vamos começar agora mais um BDA 4x4 Não, agora não BDA, o seu canal de caminhonetes classe A O vídeo de domingo Da Garbosa E vamos fazer o que agora? Emperequetamento Garbosa Garbosa estilo Icebag Vamos lá que vocês querem ver como que vai ficar Certo? Certamente que sim Muito bem Muito bem senhoras e senhores Aqui o nosso oficial Josmaí O nosso encarregado de emperequetamento Departamento de assuntos emperequetadores Como é que seu nome mesmo? Josmaí Não vou chamar de Midas é melhor né Midas é melhor Ninguém pode ser chamado de Josmaí nesse Brasil Porque Josmaí é o pai dele que inventou Que é a mistura do nome do pai dele e José com Maria Como é que é? Doutor né José e Maria vira Josmaí Não é isso aí que você falou pra mim um dia? Não sabia se ia ser homem ou se é mulher Daí José, Maria e emendou tudo Então guerreiros estão vendo aqui E aí o James White Rapaz temos Houston e o have a problem Houston we have a problem Que é o seguinte Será que o adesivo lateral vai passar por aqui ó Sem pegar no 300 mil quilômetros que o Zé Galego mandou pra mim? Pois é guerreiros Vamos ver E eu comprei também guerreiros Olha o que eu comprei aqui ó Olha só Um borrachão lateral Vamos colocar um borrachão lateral ali Vamos emperequetar garbosa agora Agora vai ser emperequetamento total hein Vocês vão ver agora E depois que eu terminar essa parte aqui na oficina Eu vou levar lá Vamos ver se não faz tarde de manhã hein Godinho Vamos trocar esse aqui ó Tá rasgando já ó Olha aí Tá vendo guerreiros É assim mesmo Vai ficando velho vai rasgando Você troca não pode deixar se acabar Beleza lá O Midas Ele tá fazendo a Como é que é a descontaminação da lateral ali ó Show de bola Vamos colocar aquele adesivo Ah guerreiros e outra coisa Outra dica aqui do Netão tá Coloca o adesivo Vocês vão comprar Compra da marca primeira linha A outra marca é ruim E aí chegou da outra marca Grafite Não gostei do grafite Se bem que fosse Talvez se fosse dessa marca primeira linha seria melhor Mas vamos colocar o O prata ali também Beleza vamos colocar o prata Vai ficar um tom sobre tom legal Sem dúvida alguma Show de bola Então deixa o Midas terminar aqui Assim que ele começar a aplicação da adesivo A gente volta aqui mostrando pra vocês mais detalhes aqui Do emperequetamento da garbosa Fala assim tão garbosa Tão garbosa Aí senhoras e senhores Os coladores Josmaire Midas E Perito Mig Perito Mig Vai ficar bom Perito Mig Olha lá Olha lá Estamos fazendo aquela Coloca aqui Coloca lá Vamos fazer o planejamento Tá vendo Guerreiros É isso aí ó Perito Mig Perito Mig E Midas de Mig Essa dupla é demais hein Só com o pau Manda bala aí Eu ia colocar grafite Como eu falei pra vocês Eu comprei grafite da outra marca que é ruim Não gostei do grafite Só que eu tô achando que eu não gostei Porque era da outra marca Esse aqui que é a primeira linha É muito bom Aí estamos naquela Que seria grafite Mas agora já chegou esse aí Só com o pau Vamos pôr esse aí mesmo Vamos pôr esse prata aí Soca Manda bala Guerreiros E olha ali Olha o borrachão que eu vou colocar na lateral aqui ó Olha esse borrachão que eu consegui Acabei de mostrar pra vocês ali né Olha lá Aqui está Ele vai ficar esse borrachão aí ó Vamos colocar ele ali ó Olha ali rapaz Vai ficar Em perequetado Sabe único O único veículo Na minha opinião Que fica bem legal Com bastante acessório É caminhonete né Toda caminhonete que tem bastante acessório Fica style Olha lá Vamos colocar o de trás ali E já vamos ver como é que fica hein Guerreiros Sensacional hein Sensacional Esse lado aqui tá a faixa ó James White James White James White Eu vou ter que arrancar a sua adesiva aqui cara ó Vai passar em cima da faixa Me manda outro que eu colo mais embaixo beleza Arroma outro assim para mim que eu vou colar mais embaixo ali Show de bola mas vou ter que tirar aquele seu lá com dor no coração vou ter que tirar Olha lá Vamos colocar ali pra esse traseiro aqui ó Guerreiro faltou um golinho hein Aqui ó no meio aqui Alex Como eu falei no meio você pode deixar junto Os dois Junta no meio Junta no meio Deixa bem juntinho no meio ali Aí os dois eles vão acabar mais ou menos no mesmo lugar nas portas Quase encostado Quase encostado Na mesma distância daquele do borrachão lá Isso Pode deixar ele bem Coloca Na mesma distância daquele borrachão Isso Mais ou menos aí ó Um pouquinho mais para cima esse Pode subir mais Netão Netão Tô achando Netão Que podia ser um pouquinho mais comprido Netão Pois é É o que tinha esse aí Guerreiro O que tem a preço aí Universal E a gente vai dar um jeito de colocar Vai colocar Vai ficar style E você vai ver que vai ficar top Fica tranquilo você Vamos ver Olha lá Vamos colocar um pouquinho mais perto da porta Olha lá Olha lá Olha lá Arriba mais para esquerda Peguei Para ir para mais para a esquerda esse vídeo que vai demorar um pouco eu vou levar lá no vídeo para trocar todos os adesivos dela depois nós vamos com aquele no ar show de bola o 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 guerreiros olha lá infelizmente eu vou ter que tirar aquele adesivo que o zé galego me mandou de 300 mil quilômetros olha aí esse é galego mas eu acabei de mandar um vídeo para ele usar aqui para ele me mandar outro em colar ó tem cola ainda não já perdeu a cola né ó perdeu já já que ela me manda outro que eu vou colar bem aqui ó beleza ou na tampa do tanque ou eu colo na tampa do tanque o beleza galego eu vou colocar lá no caderno do canal vou colocar lá coloca na minha mesa lá e aí não perdeu a cola não não mas não aguenta perdeu a cola assim já com essa colinha aqui muito fraca vai ficar ali beleza James White é isso aí e olha que ele tá ficando style hein tá ficando style ali ó o borrachão o será que ele vai perguntar para mim se de um lado vai ser a faixa do outro lado seu borrachão ninguém vai perguntar isso durante o vídeo né pelo amor de deus né gente vai ser a faixa do lado borrachão do outro e pelo amor de deus hein aliás tá só instalando a faixa de um lado e borrachão do outro depois quando o menino terminar aqui ele pula para lá e eles pulam para cá pelo amor de deus então Guerreiros do BDA então Guerreiros do BDA olha aí o borrachão olha só o Alex tá arrumando aí olha só o Alex tá arrumando aí é aí ó colocar a fita aí tá arrumando aí pra ficar bonita aí a garbosa estamos aí e então é é e olha aí deixam aí arrumando um e aí e aí olha bom tiramos lá e aí quer dizer e aí e aí e aí e aí e aí e aí Guerreiros do BDA e aí 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 vocês virem o vídeo de apresenta e aí e aí e aí e aí e aí eu vou resumir em uma palavra nota 10 e aí e aí e aí guerreiros olha como tá ficando style de olha aí e vai ficar legal hein e vai ficar legal olha só sensacional borrachão do outro lado como vocês viram já está grudado agora a gente inverteu o lado a equipe do borrachão vem pra cá e a equipe do adesivo pula pra do lado olha aí isso é trabalho em equipe falem nos comentários aí, gostaram do novo visual da garbosa tão garbosa olha guerreiros, olha esse profissional olha esse profissional olha o olhar veja como ele sabe o que está fazendo profissional completo faz tudo da manutenção automotiva olha lá cola adesivo, pula e farol faz motor, câmbio diferencial fala inglês, japonês e alemã olha aí olha só olha como tem profissionalismo olha aí que é isso hein tá ficando top hein Billy tá ficando top hein e aí Se inscreva no canal 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 E a gente termina lá E aí 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 E aí